O novo Parque Ribeirinho do Flecheiro em Tomar abriu portas ao público no sábado 13 de julho. O renovado espaço que pretende ser mais uma centralidade na cidade templária conta com áreas para passeio, um anfiteatro e um espaço infantil para crianças. Com a conclusão parcial das obras, fica apenas a faltar o troço mais ajusante do flecheiro, juntando-se depois um passadice que irá criar um corredor ribeirinho em todo o espaço urbano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto